Entre as amigas, que supostamente fazem compras na loja de conveniência de um posto. Mas é só para disfarçar o furto. Uma delas pega uma caixa de leite e coloca dentro da bermuda coberta pelo vestido. Depois esconde mais mercadoria. A outra ladra faz o mesmo. A terceira integrante do grupo fica cuidando a movimentação dos funcionários. Tudo aconteceu em menos de quatro minutos. Sem que ninguém percebesse, elas foram embora. A gerente da loja só notou que algo tinha acontecido quando viu a prateleira quase vazia. A gente notou que não tinha mais os produtos. Estavam muito rápidos. Foi vazio. Estava vazio. Porque foi muito rápido, sabe? Não tinha como ter vendido tanto. Não tinha como ter vendido tanto naquela hora. Depois de olhar as imagens das câmeras, frentistas disseram já ter visto as mulheres semanas atrás, tentando trocar dinheiro no posto. Indignada com a ação das criminosas, a dona do posto de combustíveis resolveu divulgar as imagens na internet para tentar identificar o grupo. O que a empresária descobriu é que as mulheres já haviam atacado outras lojas da região, usando o mesmo disfarce, como se fossem clientes, e furtando tudo o que podiam carregar. Essa loja de roupas também gravou tudo. As criminosas não se intimidaram com as câmeras, esconderam as mercadorias em bolsas e saíram do estabelecimento naturalmente. Os rostos delas já são conhecidos dos comerciantes, que estão em alerta. Alguns resolveram reforçar a segurança, instalando mais câmeras e espelhos, para que os funcionários possam olhar por todos os lados. A gente fica todo espiado, se vê. Quando a gente vê elas, a gente vai ficar cuidando, infelizmente. A gente vai ficar cuidando, infelizmente.